Salve, rapaziada, aí no canal Bilo de Acara, é? Domingão, e hoje eu tô aqui, o Baiano, ontem foi encostando lá em casa, sabia que a visita dele não era à toa, hein? Não era, não. Foi encostando, 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 ó, que vídeo deixou dormir, hein? Não tinha dinheiro pra colocar o combustível e ir embora. Aí eu vou falar o negócio, galera, o que acontece? Tá a menina aqui em Lusiana. Tá unhada na cara desse gordinho, hein? Aí é feio, Marcos, tem uma docinha do Renatinho, Renatinho aqui, ó. O Renatinho vai lá lhe dar uma assistência pros meninos dos carros que ele faz aí. Então o que acontece? Vai ter um treinozinho lá, então eu já vou gravar pra vocês aqui um pedaço. Vou tentar gravar em mais de um vídeo aí, porque não vai caber tudo em um vídeo só. Então bora aí, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, estamos chegando aqui. Bora ver, né, filho? Baiano veio com 50 reais, já pagou o combustível, agora quer ver, vai passar o dia serrando carne dos outros. E vai comer aqui, cara, eu duvido. Vou fazer amizade, vou fazer amizade, não. E aqui eu conheço, moço, aqui eu vou falar o negócio aí, vai comer melhor do que é nóis, Renatinho. Vai gastar. Eu gosto de não ter amizade. Jacarendo, meu canal vai ser um vídeo só pra tu. Ah, é? É. Porque eu preciso de horas pra me ganhar dinheiro. Ah, é? Aí tá certo, depois você segue lá, se inscreve lá no canal do Renatinho lá, tá, cara? Que lá abriu o canal pra todo mundo agora, né, Renato? Abriu pra passar, pra pegar o seu do YouTube. Ah! Ai, fala pra seguir a loja, Renatinho, preparações. Não, esse aqui é o Renatinho, preparações. Não, é que é loja. Já sai tudo, né, galera? Então tamo junto. Vamos voltar no canal do Renatinho. Bora aí, cola aí que é sessão o dia inteirinho hoje, viu? A rocha. É, papai, depois de 15 horas de que o Renato veio daqui a moldeira que ele encheu o tanque e tá achando que vai durar o mês inteiro, né, Renato? Cê veio de 20 horas por hora com medo de... O que que é isso, patrão? Chegamos aqui na Luziane, aqui. Bora ver. Esse rota já. Aí, cês não gostam, né, de pau, menino? Então já pega aí. É que é um pouquinho é live. É dois, live, todo mundo aí. Provejo, né, já acho que as duas do meu grão aqui, cadê? Aí é o Fiúro, ó aí, cê vê? Ah, não, moço, só porque eu cheguei pra dar uma voltinha. Ó aí, cês aí, galerinho, vamo lá. Eu vi cê andando aí, chegando aí, hein? Top demais, velho, galera. Ijudaz, top. Canal. Cadê o diferencial? Tem não aí, padrão? Um wipe. Ó aí lá, cês aí, segue lá depois, se inscreve lá. Esse também é youtuber aí também. Só a galera aí, vou mostrar várias andadas pra cês aí, viu, galera? Talvez tentar fazer dois vídeos aí. Quebrou o diferencial aí? Quebrou. Ah, não. Me deu ruim mesmo, sentado. Aí eu vacilei com o bumbum dele, eu falei, é bora pra foda, eu não vou banho de 15. Aí não dá certo. Aí já veio o perigo quebrado. Não, mas o chevetão ficou top, hein, pai? Bonito, viu? Cê é doido. Ó aí. Ó aí, já vem mais. Ó aí. E aqui o Luiz pega, filho, que é Brasília. E o trem, o Sebe é diferenciado. E aí eu vejo. Vai, garoto. Cê é louco. Faz tempo que eu não vejo uma dessas, filho. Chega... Chega da coceira. Cê tá doido. Autos, carro e bandar, galera. Top piece. Cê é louco. Cê é bete forte, moça. Cê é doido. Tá doido. Olha, cê é bete forte, velho. Opa, opa, opa. Galera, bem amizinho aí. O do Luiz Antônio. Top piece. Tá água. Tá água drift. Top piece. Top, top, top. Opa, galera, tudo aí. E aí, galera. Só os ômegasão. Fiz, cê é louco. Olha aí, ó. Olha o Maife aí. Ô, fiura. Fala não. Aí deu fiura, meu menino. Aí, olha aí, velho. Isso que é conhecido, ó. Tô chegando agora? Não, não. Agora, agora. Só de boa. Um gatão aí, só o ouro. E aí, galera. Chevetão que tava andando aí, ó. Fazer um vídeo novo pro canal pra vocês aí, completo dele. Pensa no Chevette Forte, cê é doido. Mas também tem todo mundo aí. Eu ia fazer um vídeo dele sozinho no canal pra vocês aí, tá, galera? Dá cola aí. Cê tá doido. Top piece. E aí, galera, ó. Chevetão andando. Que modelo. Os carrinhos tudo de rua aqui, galera. Top. E bota pra atorar, meu. Cê é doido. Só o ouro. Fiquei... Faz tempo demais que nós não vê uma dessa, hein? Cê tá doido, mano. Vocês que é inscrito no canal aí, né? Começou a ver jeito aqui, hein? Cê é louco. Ó lá. Ó aí, galera. O bocão andando aí, ó. Vocês queriam ver o bocão andando? Cê tá doido. Cê tá doido, comprasão. Renatinho que deu o grau nele por último agora, galera. Que eu tinha... Todo mundo perguntei. Tinha avançado a engrenagem do comando. Uma fadiga de peças. Ó lá. Só o ouro. Pega, pai. Ó lá quem chegou, filho. O Estrela do Juninho e do outro homem que era meu, filho. Cê é doido, hein? Verdão lá é o mais top que existe. Ó lá. E o Juninho é estrela. Quer chegar já morrendo. Ó lá, galera. Juninho com o ômega Hulk, hein? Bora ver o que é que sursa. É, é. Ai, chega o Rupi, filho. Aí sim, pai. Aí, velho. Aí é Hulk, filho. É Hulk e tudo, filho. Cê tá louco, filho. Ó aí o Canuto, filho. Cê é louco, pai. Cê tá doido, filho. É o Hulk, filho. Aí, top, viu, galera? Quem tá mexendo aí por hoje me gosta também, né, galera? É o Renatinho. Cê tá doido. Ó o bairro desse trem, velho. Ó o bairro desse carro, velho. Topíssimo. Juninho nas pistas, filho. Esse carro hoje é do Hugo, tá, galera? Lá de... Lá de... Tá morando hoje em Londres. Caminhãozinho do Gordinho, né? Tão a maioridade de vocês aí. Topíssimo. Cê é o Hulk e o Chapolin. Todos juntos, hein? E aí, galera, ó. Esse daqui cê já viu no canal muito, mas... Renatinho, deu um grau, né, Renatinho? Deu um grauzinho, trocou o tremzinho. Colocou a embreagem, LSD, velho. Agora o trem tá problema, viu? Ou bota pá. E o Gordinho é um bom negócio. A aluna do meu ficou bom, né? Por ser a aluna ficou bom. Tá bom, velho. Ó o Hulkzão aí na área, viu, galera? Fortíssimo. Ó aí, galera. Esse é o chavetinho do Pérola Negra, velho. Cê é louco, fico. O chavetinho é forte, hein, fico. Cê é doido. O Ney que fez lá da Flecha, galera. Só o ouro. Cê é o que rola, fico. O que liga. O CEP é Brasília. E aqui eu vou falar um negócio. Cê tá doido, fico. Cê é louco demais. Espero o Ney que fica satisfeito de ver ela andando, galera. Sempre gostou demais da manobra. Sempre acompanhou eu aí. Quando eu vim em Brasília, toda vez já tava aí. É, velho. Tá onde é top. Cê tá doido. Mesmo bota é botada. Ó aí, galera. Bem-me zona andando. Ó aí, pra você ver a toada que a tal da bem-me pega, velho. Ó o grau. Nossa, isso é bota. Top. E o tanca pega a toada, fico. Cê é louco. Ó aí. Não é barro, hein, filho. Cê é louco. Ó o piso com a BMW, viu, galera? Ó aí. Ó o fogão, filho. Cê é louco. Ó o escapamento. Vendo zona top, viu, galera? Topíssima, BMW. Topíssima, top, 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 top. A flotagem dela achei doido também, viu. Anda forte, viu, galera? Topíssima. Galera, ó. Nessas dez zonas, a zona topíssima. Top, hein. Cê é louco. Como se diz, né? Senta, concentrada. Cê tá doido. Ó o piso. Rapaziada, videozão pra vocês de domingo aí. Eu vou soltar esse vídeo aqui. Vai ter mais vídeo sequência desse dia aqui, tá? Porque tá bem no começo. Mas eu falei, vou soltar o vídeo de domingo logo. Então acompanha no canal aí. Não deixe de deixar o joinha aí. Um dia não morre, filho. Cê tá doido. Faz muito tempo. Mas muito tempo mesmo que eu não pego uma pata e acertar. Fala, Fede. Podia ter trazido o cartazinho pra nós andar, hein. Cê tá doido. Nos top demais da conta. Daquele modelo. Não deixe de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação aí pro YouTube. E entregar os vídeos pra vocês, tá, galera? Logo, logo a BMZona na área. Acompanha o Instagram aí meu aí. Tá na descrição aí, beleza, galera? Tamo churro. Bora, bora.